E ainda assim começa o jogo, até pra aproveitar o aquecimento que já feito, né? Então você embala e vai com todo mundo, que bom. Subiu a bola, tá valendo pra você que é fã de basquete, Campo Mourão. Você participa com a gente, hashtag no cantinho direito, NBB no Dazon. Manda aí sua mensagem pra gente no Twitter. Boa bola, Renato Carbonari abrindo os trabalhos. Comandava essa equipe, embora o Figueroa tenha aparecido muito bem, faz muita falta. O Stéfano mais pontuador que o Figueroa. Olha a bola do Malcolm Millian, pra três! Boa bola do M&M! Legal, informação bem legal aí. Isso sem jogar há muito tempo, né? Você vê a importância dele, né? Informação bem legal da Mark, que engloba o que a gente tava falando aí, a importância dele pra equipe do Campo Mourão. Fuller, escapa da marcação, faz o passe, atu, não cai, a bola volta, ficha pra três pontos. 13 a 0 para o Corinthians! Aí a bola do Fiché. É, jogo bom. As saídas de jogadores do elenco e as lesões realmente atrapalharam muito o Campo Mourão. Olha o M&M aí, bola de três! Ah, ele tá pra jogo, hein? Ele tá pra jogo! De novo pra você! Essa bola é espetacular, hein? Malcolm Millian. Ele não tava muito confiante que aquele aqui, ó. Busquei informações antes, não é uma lenda urbana. Lenda urbana? Já já você vai falar, então, quem é a Sombra. Tá vendo ali, galera, no placar do lado do Campo Mourão? Ou não é Robert Day? Na logo, na logo do NBB. Meu Deus! Olha a bola de três pontos para o Corinthians! Boa bola! Vamos ver se... Renatão, dois metros e meio pra trás da linha, hein? Sem distância, hein? Ó! Aí o trabalho da equipe do Corinthians. GG! GG entrando no jogo aí. Mudar do Fuller. Olha aí o Renato. Cravando para o Timão! É, se o Campo Mourão não melhorar a defesa aí, é jogo pra pontuar, viu? É jogo pro Corinthianszinho pra mais de cem. Agora sim, pontuou a equipe do Campo Mourão. Ato girou. Nada feito. Fica com ela ali o Tom. Fortaleza fecha contra o Paulistano aí, a pedreiraça, né? Sem o rolo aí é puxado. Mas sim, de fato, o Corinthians precisa vencer. A sexta posição. Caso perca, aí o Fortaleza tem que vencer as duas. É a única chance do Timão perder a sexta posição. Bola pra três pontos. Zentan Cook. O cara olha na cara e fala, ó, o professor já tomou até técnica porque ele tá zangado mesmo. É uma maneira de estimular. Três segundos. O Corinthians ainda vai terminar pontuando este primeiro período. Sensacional, hein? O Cruzeiro tá montando base também, né? Pra pensando até em LDB, né? Boa bola do Cook. Pra três pontos. Zentan Cook. Comecinho de segundo período pra você. Lugero. Ainda boa. Boa. Arthur. 29 a 15. Boa bola. Arthur, não. Lucas Sibbert, né? Lucas Sibbert botando lá dentro. E aí a resposta da equipe do Campo Morão parece que deu uma engrenada no jogo. Gosta dos três. Não resta a menor dúvida. Aí o trabalho de bola da equipe do Corinthians. Boa marcação do Campo Morão. Campo Morão vai diminuindo a diferença, hein? Belo passo do Cook. Boa bola! Luizinho! Ainda tem muito tempo, né? Pra engrenar, mas por enquanto devagar foram três lances livres aí, ó. Agora sim! Funcionou a conexão GG e Lucas Cauê. Boa bola. Cook. Boa bola. Ó, o Cook tá voando no duelo contra o Fuller, hein? 14 pra ele, hein? Aí o trabalho da equipe do Corinthians. Alô, torcedor corintiano. Fique ligado. Gerardo Carbonari no passe. Malcomilha. O M&M tá pra jogo, tô falando. Isso. Vintão por mês. Até o final do ano. 20 e 90. É. Mas vale a pena, hein? Olha a bola de três! 19. Cook. Fuller. Pra três. Boa bola! Do gringo da favela! Mariana Fraga. E com você que é fã de basquete participando no Twitter. Hashtag rimbebendo da zona. Belo giro! Boa bola! Do Lucas Sivert. Trabalho da equipe do campo, Mourão. Tom! Opa! Boa bola! Belo ganchinho. Bundo jogo aí, o Tom! Corinthians com essa vitória vai garantindo a sexta colocação. Bela jogada do Fischer. Passar junto, vem dobra. Precisa tirar volume do caminho de 55. Olha o Campeão. Mourão, boa bola! Lá dentro. Um boizinho. Passa com o Renato Carbonari. Vai jogar. Boa bola! Renato Carbonari em cada marcação. O Castelhon aí não vem a dobra. Ele é agressivo. Vai para a sexta. Opa! Oi! Bola de três! Oi! Malcolm Miller! Mais três faltas, né? Então já troca a defesa. Agora o Fuller vai marcar o Anton Cook. Boa bola! Dois mais na conta do campo, Mourão. Sivert. Liga pelo rebate. Cook. Lindo drible para cima do Malcolm Miller. Anton Cook! Mesmo com três faltas, volta a marcar o Campeão 55. Boa bola para três pontos. Figueroa! Nossa! Cook! Nossa! Lindo lance! Show! Time de Anton Cook! Já são vinte e três. Vamos pegar o recorde dele no NBB? Olha que cravada! De Renato Carbonari! Chute para três pontos. Boa bola! Jogo, né? Por isso é tão importante o Sivert. Grande temporada. Grande adição vindo do basquete universitário. Grande jogador, cara. O cara muito alto, com uma bola de três já muito consistente. As peças aparecem, né? Luizinho já com dez pontos, Figueroa com cinco. Olha o chute lá dentro! Ante Carbonari, no passe. Trabalha aí do Fischer. Aí! Mais uma de três. Ricardo Fischer! Mundo quadro para a equipe do Paraná. Cook! Não é possível! Que isso! Anton Cook! Impressionante. Dois e meio para terminar o terceiro período. Fichando! Boa bola! Record da temporada, eu já até me perdi. São peças fundamentais. O Chamel em bom ritmo, o Lucas Mariano dominante e a defesa do Bennett incomodando os bons armadores da equipe do São Lourenço. Opa! Tom! Dois e a falta! São Lourenço e São Paulo, você coloca o quê aí? Conta a porcentagem aí. Eu acho que o São Paulo é favorito hoje contra o São Lourenço. Mais o quê? É um time muito forte. Precisa jogar no seu nível. Se jogar no seu nível, ganha o São Lourenço. Bola de três. Fulner! Malcolm Miller. Encarou a marcação. Chamou para dançar o Castelon. Malcolm Miller! Bela bola! Vai ser doado. Castelon não rebate ofensiva. De novo o Cook. Encarou a marcação. E cai a bola do Cook. Pode aprontar. O Corinthians vai precisar ser muito atento contra a equipe do Pato, caso esse confronto seja confirmado. Olha a bola de três. Cai! 7,3 a 5,6. 14 pontos para o timão. O Corinthians vai se encaminhando aí para pegar o Pato. Nas oitavas. Alta para cima do Cook. Os dois pontos! Que absurdo! É mais que o dobro, né? Mais da metade da pontuação do Campo Moran. Boa bola! Atua! Uma de três, Corinthians. 7,5,9. Aí a roubada de bola. Pedro Nunes! O Matias, um dos principais reboteiros do campeonato. Então é bom ficar de olho, porque o Carca Lion pode aprontar para cima de qualquer um mesmo, sem o seu principal pontuador. Cook com a bola. No passe. Roda a equipe do Campo Moran. Taca no ar ou não. Cai! A bola é boa! Aí trabalha do Campo Moran. Para três! Uh! Gol! Passa de bola com a equipe do Corinthians. Menos de 3,5 para terminar. O Ler para cima do Tom. Ele pontua! 80,67. Bola de três pontos! Castelon. Completa 100 partidas com o Corinthians. 100 jogos o Fulner. O Fischer. O Fischer. É só, hein? O Fischer que já está aí de volta à quadra. Fez o passe. Malcom Miller. Bateu para dentro e botou essa bola lá dentro, o Malcom Miller. Malcom Miller. Mais dois na conta do M&M. Malcom Miller. Sobrou mais uma bolinha para o Campo Moran. Bela roubada, hein? Luizinho. Para a sexta, Luizinho. Bata lá dentro. Vai terminar. Fim de jogo. Bela vitória do Corinthians. Oitenta e seis corinthians. Setenta e quatro o Campo Morão. Uma grande atuação do americano Anthony Cook.